E aí, estamos de volta. Caro repórter Ítalo, repórter Ítalo andando, andando pelos, subindo e descendo pelos andares do Semead, e dessa vez Ítalo, estou correndo aqui nos andares do Semead, tentando aproveitar tudo que o Semead oferece. Em que andar que você parou dessa vez Ítalo? Eu parei agora, eu fui dar uma conversada ali com os meus amigos no network do Semead, então fui lá no floor e parei no andar de finanças. Certo. Vamos ver quem a gente encontrou lá? Pô, o pessoal dá grana, o pessoal de finanças, não é isso? O pessoal cheio dá grana. Exatamente. Se você quer dinheiro no Semead, é nesse andar que você tem que parar. Aperta no elevador lá, um andar de finanças, não é isso? E vamos ver os caras que você encontrou nesse andar de finanças, repórter. Vamos lá, vamos ver. Vamos começar. E estamos aqui no floor, e eu estou aqui com o meu amigo Rodolfo. Rodolfo, tudo bem? Tudo bom, Ítalo? Prazer, revelo mesmo que seja virtualmente. Já faz alguns meses que a gente não se fala muito, né? Estou meio restrito aí. É isso aí. Você já está envolvido em algumas coisas do Semead, né? O que você está fazendo? Bom, eu, além de estar com dois papers para apresentar no Semead, eu estou responsável pelo núcleo de finanças, aqui junto com a organização. O que é o núcleo de finanças? Coisa rápida. Eu auxilio a questão dos líderes de cada tema, junto com os moderadores e debatedores da sessão, questão que foi antes de alocar os papers, como que é a apresentação, ou seja, uma parte de apoio dentro da linha de finanças em si. E aí está sendo mais difícil organizar virtual ou presencial? Ano passado você estava no presencial, né? Sim, sim. Ano passado eu estava contigo na equipe lá no presencial. Assim, eu acho que esse ano a gente está tendo um desafio maior, até pela grandiosidade que o Semead teve, aumentou do ano passado para esse, com alguns eventos que foram incluídos, e até pela dificuldade um pouco que é normal a gente ter com os sistemas que a gente começa a utilizar quando a gente quer participar de eventos grandiosos, assim. Mas nas sessões que a gente teve hoje de manhã de finanças, assim, todos conseguiram apresentar o trabalho na parte de vídeo, todos foram discutidos, todos gostaram muito do debate, das questões levantadas. Eu acho que está sendo extremamente proveitoso, sim. Acho que questão de qualidade, o Semead não perdeu, não perdeu, não. Ah, que bom. E a gente lembra que o Flora é a plataforma, é o cafezinho do Semead, né? Então, no presencial a gente tinha aquelas conversas nos corredores. Quem quiser ter essas conversas, vem para o Flora. Rodolfo, muito obrigado pela sua ajuda, assim como a de todas as pessoas que são envolvidas no Semead. É muito importante. E espero que você esteja gostando e aproveitando aí o nosso evento. Um abração. Um abraço a todos aí. Muito obrigado. Espero que todos gostem do nosso evento desse ano aí. Um abraço. É isso aí. Quem quiser conversar, vem para o Flora. Vamos voltar agora para os estudos do Semead, professor João Maurício. E aí Obrigado.